Sabe aquele Mickey meio monstruoso que a gente está acostumado a ver em tudo quanto é vídeo clickbait aqui no YouTube? Vocês sabiam que na verdade ele veio de um curta real e que foi tão controverso que a Disney baniu ele dos cinemas? Ah, e ele também foi indicado ao Oscar de melhor curta animado no ano que ele saiu, então... Bem bipolar, né? Nesse curta o Mickey está tendo umas atitudes não tão mágicas quanto a gente espera do mascote da Disney. Ele faz referências a filmes de terror como Frankenstein, O Exorcista e ele também traz leves insinuações de sexualidade. Vai ser uma jornada interessante. Bem-vindos, tolos mortais, ao Sugar Win, um especial de Dia das Bruxas do Sugar Rush. Eu sou a Fernanda Schmoltz e eu serei a sua guia. Se aproximem devagar e com delicadeza porque hoje nós vamos falar sobre o controverso curta Mickey e o seu cérebro em apuros. Ele é um curta de 1996 que não deixou a Disney muito feliz com a forma como retrataram o rato mais famoso do mundo, já que ele tem uns comportamentos meio controversos que a gente não espera de um cidadão modelo como Mickey. Pra começar, logo na primeira cena ele tá viciadíssimo jogando videogame. Uma paródia de jogos de luta estilo Mortal Kombat com os personagens da Branca de Neve. Ele aparece cheio de olheiras, obcecado com a cara grudada na tela e até sendo meio rude com Pluto. Aí a Minnie chega pra falar com ele sobre o aniversário de namoro dos dois, que o Mickey claramente esqueceu, mas finge na cara dura ali na hora que ele lembrou sim e que na verdade ele tem uma surpresa pra ela. Ele mostra uma página de um jornal com o anúncio de um mini-golf, mas a Minnie se engana e vê a parte de baixo da página, com o anúncio de um cruzeiro romântico caríssimo de vários dias pelo Havaí e que o Mickey claramente não tem dinheiro pra pagar, já que ele tá o dia todo com a bunda no sofá sentado jogando joguinhos ao invés de trabalhar. Isso já estabelece o tom, porque é uma coisa que a gente tá muito mais acostumado em ver em histórias do Pato Donald e não do Mickey, que teve que se tornar aí um mascote sanitizado pra vender um monte de camisetas e simbolizar o sonho daquela linda e carésima viagem pra Flórida, que é o sonho de consumo de nove entre dez brasileiros. O Mickey fica desesperado pensando em como arrumar dinheiro rápido e quando o Pluto traz a página de classificados do jornal, ele vai direto num trabalho que parece fácil, rápido e duvidoso, mas que aparentemente paga bastante, reafirmando essa sensação de comodidade nele. Ele vai pro endereço, no número 1313 da Rua Lobotomia, já fazendo referência aí a uma das cenas mais famosas de O Exorcista. Aliás, eu adoro o detalhe de que nessa cena ele assobia a mesma música do Steamboat Willie. Então ele se vê preso a um experimento de um cientista maluco, um macaco chamado Dr. Frank Noli, que foi batizado em homenagem a dois dos animadores da equipe original da Disney. E esse doutor criou um monstro aí, estilo Frankenstein. Pra sua criação estar completa, só falta um último detalhezinho. Um cérebro inteligente. E ele pretende usar, isso mesmo, o do Mickey. E é aí que o Mickey e a criatura trocam de corpo, dando origem ao Mickey possuído, que já ficou bem famoso aí pela internet, por mais que a Disney tenha tentado varrer ele pra debaixo do tapete. Obrigada, internet. Isso é muito diferente do padrão Disney. Quando um personagem morre na Disney, geralmente, é uma coisa mais dramática e discreta. E isso nos longa-metragens. Nunca a gente vê isso num curta. Que dirá num curta do Mickey? Já o Franquenolli morre numa piada de humor negro e a história simplesmente segue em frente. É aquele tipo de coisa que você inspiraria ver, sei lá, no Coragem, o Cão Covarde. O resto do curta é uma perseguição muito louca entre o monstro no corpo do Mickey, o Mickey no corpo do monstro, e a Minnie numa sequência muito louca e bem animada, diga-se de passagem. E aproveitando o teor mais arriscado desse curta, uma das coisas que me chamou a atenção foi o fato de que o Mickey e a Minnie parecem muito mais um casal nessa versão. Um casal que não usa anéis de pureza estilo Jonas Brothers na época do Disney Channel. Geralmente, tanto eles quanto o Donald e a Margarida são retratados como 100% castos. Tanto que é inconcebível pra Disney que eles tenham filhos. Quando eles precisam de histórias que tenham crianças na dinâmica, aí entram os famosos sobrinhos. O Donald tem seus três sobrinhos, o Guinho, Zezinho e Luizinho, que aparecem com mais destaque em DuckTales e nos quadrinhos. O Mickey tem dois sobrinhos chamados Morty e Ferdy, enquanto a Minnie tem suas duas sobrinhas, a Millie e a Melody. Até a Margarida tem três sobrinhas, Lala, Lelé e Lili, porque a Disney realmente gosta das suas fórmulas. O único que tem um filho dos Fab Five é o Pateta, e mesmo assim, a mãe do Max nunca aparece e nem é mencionada no filme do Pateta. É quase como se ele tivesse sido gerado por brotamento, estilo esponja do mar. Mas aqui não tem nada dessa neurose. Tanto o Mickey quanto a Minnie dão leves insinuações de que eles são mesmo um casal... daquele jeito... que desvia daquela inocente castidade que eles geralmente têm. Tem a Minnie comprando biquíni pra viagem e pensando no que o Mickey vai achar. Tem o Mickey insinuando pro monstro, depois que eles trocam de corpo, que a Minnie gosta do corpo dele e também do cérebro. Notem que ele fala do corpo primeiro. E temos aí também o Július, que é esse personagem que tem o design do bafo de onça, provavelmente porque... sei lá, talvez porque ele é o vilão principal dos desenhos da turma do Mickey. Ele é movido a instinto e a maior parte do que vemos no curta é realmente sexual. Desde que ele bate o olho na foto da Minnie, ele fica obcecado com ela e resolve perseguir a ratinha. Ele chega a tentar dar um beijo nela mais pro final do curta, quando os cérebros já destrocaram, mas o Mickey chega bem na hora pra ajudar ela a escapar. E aí, na última cena, enquanto os dois estão indo pro Havaí, a Minnie dá um beijo no Mickey. Mas não é qualquer beijo não, gente. É um beijão daqueles. Como eu nunca tinha visto eles trocarem antes, e ele se estende por vários segundos até a tela escurecer e subirem os créditos. Terminou o curta e eu tava tipo... Não é que o Mickey também namora, gente? Vocês estavam pensando que ele trabalhava o dia todo, né? Tá, que você ser aí o rosto de uma das maiores empresas de entretenimento do mundo é puxado, mas o Mickey também precisa extravasar, né? Deixa ele dar uns pega na Minnie, Disney. Ele originalmente foi feito pra passar antes de um garoto na corte do rei Arthur. E se você nunca ouviu falar nesse filme, não se preocupa, porque ele foi uma das maiores bombas da Disney. Detonado pela crítica e pelo público. Então nem se preocupa em... Peraí! É o Daniel Craig e a Kate Winslet? Meu Deus! Isso é pra vocês verem que todo mundo em Hollywood precisa pagar o aluguel. Depois desse fracasso, era pro Mickey e o seu cérebro em apuros ter passado nos cinemas americanos antes do live action de 101 Dálmatas. Mas foi aí que, a pedido da própria Disney, ele foi removido das cópias de exibição e substituído por trailers dos seus próximos filmes. A empresa do rato ficou com medo que o Mickey possuído perturbasse o seu público, algo que o próprio presidente da unidade de produtos de consumidor da Disney, o Andy Mooney, disse numa entrevista em 2003. Daí ele acabou sendo lançado só em DVD em 2004, nove anos após o seu lançamento, escondido no meio de uma coletânea de curtas do Mickey. E mesmo assim, ele acabou indicado ao Oscar de melhor curta em 1996. Acho que isso prova que é legal quando a Disney pensa fora da caixinha e ousa fazer umas coisas diferentes com seus personagens. E não é coincidência que nessa época eles estavam lançando longas como Hércules e o Corcunda de Notre Dame. Inclusive, bom mesmo é a Austrália, que passou o curta antes das sessões do Corcunda. Tem que traumatizar as crianças no curta e no longa. Credo. Mas falando sério, no fim das contas, esse curta é realmente tão pesado assim pra merecer tanta controvérsia? Sinceramente, não. É mais agressivo do que a gente tá acostumado a ver envolvendo o Mickey, mas a ideia é que ele seja um curta temático de Halloween mesmo. Só que justamente porque a Disney é tão protetora do seu mascote, eles preferem jogar essa animação pra obscuridade ao invés de arriscar qualquer coisa interessante ou diferente. Afinal, as camisetas e pelúcias do Mickey não vão se vender sozinhas. Eu não sei vocês, mas eu quero muito a minha pelúcia do Mickey possuído, porque ele é interessante demais pra ignorar. Ah, não esquece de curtir o vídeo na saída e cuidado com os fantasmas caroneiros. Eles estão doidos pra te seguir até em casa. Vê se não demora pra voltar. Eu e o Geraldo vamos continuar aqui, morrendo de vontade de te ver. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto